O que é que eu falo? O que é que eu fui? É o Green Master Ptypapa Muito obrigado, eu sou o Green Mas calmem, o WTF Mas pessoal estou aqui de volta, é verdade Olha lá pessoal voltei aqui ao canal do Central Estive a somar em algum tempo porque tinha acontecido algumas coisas Mas está tudo resolvido, está tudo correto Bora lá para os vídeos Bom pessoal e hoje viemos aqui trazer esta make Que não para a me dançar e está fazendo muito barulho Oh, bem calma, eu estou a ampeter Porque... Não sei se eu não se fiz paga, não? Oh, 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 calma, calma, calma Mas enfim, há uma palavra que vocês começaram a inventar tentaram, ou começaram a criar, ou sei lá o que vocês fizeram com essa palavra, mas que chama-se Câncer, que são heróis, que pessoas que não gostam nada, como um exemplo MEI, hoje, ela vai ser a grande rainha do Câncer, é verdade. Bora lá pegar aqui na nossa MEI, e eu tenho que ter ido numa partida, antes de eu mostrar aqui o verdadeiro MEI, porque eu vou vos mostrar que eu sou o verdadeiro MEI, vou aqui mostrar, passar umas imagens, como será, como era, como se, não, como é, a verdadeira Câncer, passem aí as imagens que vocês vão adorar. Oh meu Deus! Ah, superwatchado! O que é isso? AAAAAAAA Sabe que eu estou aqui! Seis caminando ver como me trocará-me Aaaaaaaaaaa Tchau! Fala da p***a! Poumba! Peimba! Peimba! Oh, oh, oh! Serio? PAR OH OHA OH VAU Você VAA MORGER Duiz, mamãe, eu não posso secar nada Fimba... Fimbaada Oh nice bobo Oh nice, bow, bow Oh, nice, Bobo. Oh, nice, Bobo. Oh, não, 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 não! Mas que porra é esta? Oh, 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 oh. Tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando. Oh meu Deus! Voltei! Da f**k? Eu estava a brincar quando disse que tinha skill. Lá 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 lá! Viajando para Numbani. Numbani! Adoro Numbani! Lá 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 lá! Viajando para Numbani! Numbani! Adoro Numbani! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Viajando para Numbani! Obrigado! Estamos aqui na Numbani! O meu lugar! O meu lugar! Isto aqui já começou? O que do f**k? Vou-lhe para cima, vou-lhe para cima, vamos ver... Estou a ver que aqui tem muita confusão. Deixa-me cá congelar esta porra toda. Eu preciso de cura. O que? Tá ok, obrigado. Não! 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 affecta! Calma! Com soa idê com isso lá está muito p***! Eu não se ta upourada! NOOOO塞! Eu estou para mostrar com a dificuldade! O que você está fazendo? Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Cura. Vai mão mão mão. Eita pra ela lá vem um gorila! Lá vem um gorilão. Lá lá lá. Lá vem um gorilão. Lá lá lá. Lá vem um gorilão. Lá vem um gorilão. Ape a volta. Não. Não. Bora lá pessoal vamos capturar aqui esse ponto. Pessoal taquem um ponto. Falta 60 pontos. Falta 60 minutos. Minutos não segundos. Bora 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 pessoal. NÃO. Sinta a tranquilidade. Olha conseguimos. Aí é assim hein. Conjala o gorilão. Lá lá lá. Filha da puta. Só os contos porra. Junte-se a mim. Lá. Lightning. Tome de pés. Lá lá lá. Tome de pés. Todo o sistema. Tome de pés. Nooo. Nooo. Atulado a gente morrer nesta porra. AGORA! Anda com a cacão! PEDAPU! Não lave só, arranca com a puta da carga, mas não dá o que eu estou a gente preso. Vem, 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 vem! Tá bom! What? Eu não, tá bom! Ok, tudo bem! Você está morta! NOOOOO! NOOOOO! MOOOOO! Não caia, gorila, não! MOOOOO! MOOOOO! Para o tempo, para o tempo! Toma! Oh, nice! Nice! Bora, bora, bora! Em cima, em cima, em cima! Em cima, em cima, em cima! Não está não! Não está não! Não está não! MOOOOO! Filha da mãe! Oi! Supere todos os obstáculos! Hora de acertar as contas! Faltam 60 segundos! Credo! A Grupa está comigo! Olá! Epa! A carga parou! Faltam 60 segundos! Aaaaaaaaaaaaamei! Aaaaaamei! 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 Não! A cazera da m-da-da-m-da-m-da-m-da-m! Bora pessoal! Nós conseguimos! Não conseguimos nada! Bora, bora, bora! Conseguimos! Nós conseguimos! Simatra morreu! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, estamos quase! Vai, estamos quase! não foi só vai ficar mais sim eu fiquei congelado porque é que não deu não saem da carga não saem da carga não saem da carga vai 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 ande lá ande lá ande lá nós conseguimos não não vamos ver não é pessoal não podemos ser mecanhar mas não é mas bom só espero que vocês tenham gostado deste vídeo e já sabem se vocês gostaram se querem mais Este estilo de vídeo Com vários outros câncer Vocês querem que eu traga os outros heróis ou assim Deixem nos comentários quem é que devo trazer No próximo vídeo Realmente espero que vocês tenham gostado deste vídeo Ditei assim o máximo bem possível Deixei engraçado Então se vocês querem mais gameplays deste estilo Eu vou trazer e também vou trazer outros jogos E falando nisso, digam-me nos comentários Qual é o jogo pessoal Sim, qual é o jogo que vocês querem que eu traga No próximo vídeo, ok Não vou só trazer Overwatch, também quero trazer outros estilos de jogos Então digam-me aí qual o jogo Que querem que eu traga O comentário que tiver mais like E que tiver o nome de um jogo Eu vou trazer esse jogo, ok, tudo bem Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem o que tem que fazer Deixem aquele like marotinho E é isso, não tem mais nada a fazer Tchau